A partir de agora, os moradores do município de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, contam com mais uma vara do trabalho. Na quarta-feira, 24 de fevereiro, a segunda vara trabalhista e o serviço de distribuição das ações foram inaugurados na cidade. O aumento da prestação jurisdicional trabalhista de primeira instância visa reduzir consideravelmente o prazo para o julgamento de processos da comarca. Segundo o juiz titular de Mauá, Moisés dos Santos Heitor, a nova vara veio para atender a alta demanda trabalhista, resultado da contínua industrialização no município. Basicamente, todo o serviço que nós temos, toda a enormidade de serviço que nós temos vai ser dividida por dois. Vão ser dois juízes e duas equipes de trabalho que vão dar maior vazão à demanda, aos trâmites processuais. A solenidade de inauguração da segunda vara contou com a presença de autoridades, juízes e servidores do tribunal. Para o desembargador presidente Décio Sebastião Daidoni, o aumento da estrutura da Justiça do Trabalho na cidade irá refletir positivamente para todos. Após a cerimônia, o presidente do TRT da segunda região apresentou as novas instalações do fórum aos presentes. A nova vara acompanha a padronização já iniciada em outras localidades da segunda região. As estações de trabalho têm tamanho e formato ideais para as atividades no dia a dia. As cadeiras são ergonômicas e garantem a saúde e o bem-estar dos servidores. A nova unidade do Fórum de Mauá, além de ganhar mais um andar para o atendimento, oferece elevador, rampa de acesso e assentos de espera. Tudo em um ambiente climatizado para a melhor comodidade dos usuários. O prédio se localiza na rua Vargem Grande do Sul, número 8, no Jardim Aidê, em Mauá. O que foi? O Prédio se localiza na rua Vargem Grande do Sul, número 8, no Jardim Aidê, em Mauá. O Dr. Adurin. O Dr. Adurin.